Fala galerinha, aqui é Jonathan Santos mais uma vez E eu vou fazer esse videozinho rápido aqui pra dar uma dica de fotógrafo Vou gravar agora, de vez em quando aí, ainda não vou deixar periódico não Porque eu sou péssimo pra manter rotina Mas vou deixar aí a dica de fotógrafo Qual é a dica de fotógrafo que eu vou deixar pra vocês essa semana? Aos amantes da boa fotografia e os iniciantes nesse nosso mercado maravilhoso A minha dica é valorize o seu trabalho Valorize o seu trabalho do ponto de vista de que você vive disso Você vive desse trabalho Do ponto de vista que você investe mais do que qualquer outro Do que um amador, do que uma outra pessoa E o cliente tem que perceber em você o amor pelo que você faz E o valor que você dá ao seu trabalho Aquilo que você valoriza de fato, o cliente passa a valorizar E quando você sabe quanto vale o seu trabalho O cliente reconhece o valor dele Então valorize o seu trabalho Não estou falando aqui de valor financeiro só, claro Mas que você saiba o valor que o seu trabalho tem Eu vejo muitos profissionais ainda em busca do valor ideal Mas o valor ideal eu acredito que é daquele reconhecimento pessoal De estar fazendo a coisa certa De ter a qualidade que te agrada E de saber que aquilo vale para você e para o seu cliente Não se preocupem com os outros profissionais do mercado Entendeu? Eu vejo que é uma preocupação enorme do povo Ah meu Deus, tem muito fotógrafo Tem outros caras Ah vão oferecer o orçamento menor, maior, médio O cliente vai procurar aquilo que lhe agrada mais E muitas das vezes o cliente ele está afim de qualidade Ele está afim de estilo Ele está afim de uma referência daquilo que agrada o estilo daquele cliente Então não fique preocupado com o orçamento Porque o orçamento ele é consequência do seu trabalho Ele é consequência do seu trabalho Então você valoriza o seu trabalho que o cliente vai lhe procurar E tem mercado para todo mundo Para todos os gostos Tanto de profissional quanto de cliente Então seja o profissional certo para o cliente certo Não seja um profissional qualquer para qualquer cliente Seja o profissional ideal para o seu cliente Isso é estilo E tenha estilo Tenha estilo de trabalho Tenha estilo pessoal E busque as referências certas Que você vai ser um profissional bem sucedido Minha dica Que não é pequena Nossa que diquinha né 30 segundos de dica Não É uma dica bacana Tenha seu próprio referencial E valorize o seu trabalho Valorize o seu trabalho Fotógrafo bom É reconhecido pelo trabalho que ele faz E os clientes reconhecem isso Independente do valor cobrado Então faça o seu trabalho E faça com muito amor Com muita paixão Que vai dar certo Tudo dá certo Quando a gente faz com coração Valeu Um abraço Fiquem com Deus Os meus clientes E os meus amigos fotógrafos Um abração para vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus